O Mundo Melhor Seja a você, um lindo sorriso, um monte de criança É o J Black relembrando a infância Semplicidade e humildade, muda o modo de pensar Valorizar é conquistar aqui um bom lugar Que lembra infância, moleque novo como chora Já vejo até a minha avó dizendo, ô glória Vou conquistar o meu espaço, essa é a hora Que já cresci, sei o que é bom, o que é ruim Felicidade tá um pouco pra mim Enfim, não vou ficar aqui sozinho não Uru, rap, meu irmão, vem chegando, preste atenção Bom, bom, ver as crianças assim Com um sorriso no rosto e dizendo assim Tio me dá um abraço, foi bom te conhecer Me pagar um doce, vê se não vai esquecer Brincadeira de criança, o brilho no olhar Traz felicidade aqui pro meu lar Sauda os corações que cantam com emoção Inspirado em vocês, eu fiz essa canção Melo e Milena, Sandro aos meus sobrinhos As crianças se divertem colorindo o céu azul Vivendo cada momento de suas vidas Tomar sorvete, jogar bolinha, solta a pipa Escrever no caderno o que a professora dita Os momentos do dia que eu mais adoro É quando eles vêm contente pulando no meu colo Pra contar as travessuras que fez na escola Dizer que está com dor de barriga pra ficar jogando bola Pular o muro a tarde inteira da risada Tomar banho de chuva junto com uma molecada Bateu saudade quando veio na lembrança Lembra-lo naquele tempo quando nós era criança Tudo era inocência, nada era pecado Saia pra pegar doce no bar, no supermercado De frente pro mar, na areia ficava sentado Vendo o sol nascer bem longe, lá do outro lado Quem vive de passado é museu Eu entendo, mas na minha vida eu não posso esquecer os bons momentos Quando uma Dona Maria me pegava no colo E eu chorava quando ela me colocava no solo São fatos e fotos que ficam sempre na memória Ter vocês na minha vida pra mim é mais que uma vitória Ó Senhor, estenda suas mãos Derrame sobre nossas cabeças o poder da sua glória Katelyn, David, Joe, Diana Um abraço forte do tio que mesmo a distância te ama Família unida, esse é o verdadeiro afeto Orar pra que Deus esteja sempre pro perto Para quem nos recebe de braços abertos Tamo junto até o final, debaixo do mesmo teste Se hoje sempre a estrela brilha e é você O mundo melhor é o que eu desejo a você O lindo sorriso, o mundo de criança É o J Black relembrando a infância Se hoje sempre a estrela brilha e é você O mundo melhor é o que eu desejo a você O lindo sorriso, o mundo de criança É o J Black relembrando a infância Daquele jeito, clique uma foto de recordação Nos campos de terra, na beira do mar Brincando de pega, pega pra lá e pra cá Ah moleque, cuidado pra não cair Vai tomar um banho, desce daí Já é hora de dormir, já pensa no amanhã Joga bola, pião, basquete com os irmãos Do tio, ele deu o dom Namorar, estudar, respeitar o pai e a mãe E ser sobrevivente, no mundo combatente Rap brilha forte e reforça a corrente Chega num sapatinho, sabotage, citou O rap é compromisso e um vício, eu sou Saúde pra afirmar felicidade Aqui está o poeta, o mar As quatro estações, no jardim da infância No bonde da esperança, um sorriso reluzente Que nasce na criança, elogios Balada, vaga, música no quintal Ligo o par de técnicas que as crianças passam mal Caminho do pensamento que me faz refletir Essa é a minha família e eu vou até o fim Se hoje sempre a estrela brilha e é você O mundo melhor é o que eu desejo a você O lindo sorriso, o mundo de criança É o J Black relembrando a infância Se hoje sempre a estrela brilha e é você O mundo melhor é o que eu desejo a você O lindo sorriso, o mundo de criança É o J Black relembrando a infância